No Sertão da Minha Terra Fazenda é o camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no muro E ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de inchar Filho de branco e do preto Correndo pela estrada atrás de passar Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos Sempre pequenos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçar Filho do Senhor vai embora Tempo de estudo na cidade grande Parte Parte Tem os olhos tristes Deixando o companheiro na estação distante Não me esqueça-me Eu vou voltar Eu vou voltar Some longe O trenzinho Ao Deus dará Quando volta já é outro Trouxe até sim a mocinha para apresentar Linda Linda como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha como o lar Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mudar E seu velho camarada Já não brinca mais Trabalha O que é o tempo É o tempo É o tempo A luz da lua E a luz da lua E a luz da lua E a luz da lua Feliz E a luz da lua E a luz da lua E a luz da lua Amém. Amém.